E é o jeitinho pra tudo O Brasil tem que aprender com o mundo A perder os preguiçoso A respeitar as leis Você brasileira Você brasileiro Você que vai ao supermercado, às feiras E lá tá o selinho, aquele selinho No sabonete Na pasta de dente Aquele selinho tem um imposto lá, cravado Se não fosse aquele imposto Repare, tem lá ICMS Veja lá Se não fosse esse imposto Aquela mercadoria que você compra a cara Seria barata Aquilo que você paga ali naquele selinho É mais ou menos uns 10 ou 15 ou 20% Do valor daquele produto que você leva pra sua casa Este dinheiro Você tá dando pra Dilma Pra Dilma te dar em resposta A saúde O respeito nas ruas sem violência O transporte público O ensino As estradas Mas ela não dá O país está sendo roubado A moralidade do país A moralidade do país Foi-se Não existe moralidade neste país Olha aqui Brasil Olhem brasileiros e brasileiras O que vocês já pagaram hoje Exatamente pra Dilma Gastar nos cartões corporativos No jardim Na natação Na diária De 25 mil reais Pro exterior Um trilhão Brasil Um trilhão 186 bilhões 991 mil E 800 reais É muito dinheiro É muito dinheiro Só os mensaleiros mesmo Pra roubarem tudo isso Obrigado